Em função das fortes chuvas que atingem a região norte e noroeste daqui do estado, representantes do Palácio Piratini se reúnem amanhã em Frederico Westphalen, com prefeitos e lideranças de 45 municípios gaúchos atingidos pelas chuvas. O objetivo é discutir ações para minimizar o impacto na população local. E para saber mais sobre os estragos causados pelas chuvas, está conosco hoje o representante da Defesa Civil, Major Romeu da Cruz Neto. Boa noite, Major. Boa noite. Bem-vindo, obrigada por aceitar nosso convite. Numa noite chuvosa aí, Major, que infelizmente está atingindo tantas pessoas lá no norte e noroeste do estado. O que houve de mudanças? Parece que já aumentou o número de municípios. As atividades referentes a essa quantidade de chuvas, realmente está aumentando e houve um acréscimo de municípios atingidos. No último relatório que a gente fez agora há 18 horas, são 52 municípios atingidos. A preocupação maior agora é o volume de água que está atingindo essas regiões, essas comunidades e, principalmente, o deslocamento dessa água e nesse volume crescente, onde está tendo um grande acúmulo de pessoas desabrigadas e desalojadas. A gente tem que saber sempre dar ao conhecimento à população que, nessa atividade de defesa civil, a gente está dando todo apoio. O que está sendo feito a essas populações? Porque, na medida, também não é só pela quantidade, mas também pela cheia do Rio Uruguai. Com certeza. O que está sendo feito? A primeira coisa que a gente está fazendo é dando condições para essas famílias atingidas terem uma condição de abrigo. Então, tem pessoas que têm auxílio de outros familiares e estão saindo das suas casas, onde está em risco, e indo para a casa de familiares. E aqueles que realmente não têm condições, o município, junto com a defesa civil do Estado, está dando condições de abrigo para essas pessoas que não têm para onde irem. Normalmente, se faz até arrecadações. Nesta época, a defesa civil já está recebendo arrecadações. E o que é necessário para quem gostaria de doar, quem quer ajudar, o que pode ser? Isso, a defesa civil, a campanha do agasalho, que já é da nossa cultura, do povo gaúcho, começou em abril, já estamos arrecadando. E sempre roupas quentes, e principalmente agora, além de roupas quentes, material para alimentação, colchão, cobertor, para ajudar essas pessoas atingidas. Vem para resolver essas questões mais emergentes. Isso, nesse primeiro momento. Porque, claro que agora, tem a condição que a gente tem que esperar também. Diminuir o volume de água para os rios afluentes começar a ter uma vazão e baixar as águas e as pessoas poderem retornar às suas residências. O senhor tem essa ideia dos municípios que são mais atingidos dentro desses 52 municípios da região norte? Temos aqui até, que seria Iraí, Nonoai, Criciumau, Porto Mauai e Porto Xavier. Seria dos 52 mais atingidos. E onde tem uma população, normalmente são populações, pessoas mais da área rural, mas parece que Iraí é mais da área urbana. Isso. Como é que está acontecendo? É, porque o que difere mesmo, que a gente tem que ter uma... E a gente tira muita aprendizagem também em outras situações, que é o volume de água. Pode parecer assim, parece que é repetitiva a própria ocorrência. Só que nessa vez, nessa região, já fazia um volume de tanto de água, faria mais ou menos mais de 20 anos que não tinha uma situação como essa. Então, às vezes, as pessoas, por repetição, acham que não vai acontecer. Mas também é uma situação esporádica e o volume de água está sendo muito grande. O que o senhor orienta, para encerrar assim, o que o senhor orienta essas pessoas que vivem nessa região assim, como proceder? Ou que moram mais próximas do Rio Uruguai ou de afluentes, assim, como proceder nesses casos? O principal que eu digo para as pessoas e as famílias é que no monitoramento e nas informações que recebe tanto pela mídia, pelos próprios órgãos de imprensa e próprios órgãos do município, acreditarem na informação que está sendo passada para elas e, principalmente, entrando em situação de risco, infelizmente, eu sei que é difícil isso, sair das suas residências, comunicar e procurarem a Prefeitura, a defesa civil da Prefeitura e procurar um local que dê segurança para a sua família, que é o primeiro momento, para não entrar em situação de risco à sua vida. Tanto é que, mesmo com esse número grande de municípios, a gente não tem nenhum caso de alguém que entrou, se machucou, entrou em óbito ou foi pego de surpresa. Isso é ação de prevenção. E a defesa civil do Estado trabalha principalmente na prevenção. É certo. Major Romeu Neto, muito obrigada pela sua vinda, pelas suas informações. Sucesso aí no trabalho no fim de semana. Obrigado e estou à disposição sempre. É certo. E nós agora vamos ver a previsão do tempo, se a chuva alivia ao longo deste final de semana. O tempo não firma nessas áreas atingidas pelas cheias nem hoje nem no final de semana. Na verdade, o que se prevê é ainda mais chuva para as áreas inundadas. O sábado começa com o céu encoberto e pancadas isoladas em todo o território gaúcho. Já as temperaturas permanecem amenas. A máxima fica em torno dos 16 graus no litoral sul. Na região metropolitana, o tempo é fechado. Em Porto Alegre, faz 18 graus na parte da tarde. A previsão é que apenas neste sábado o acúmulo seja de 75 milímetros no litoral norte. Em Torres, a mínima é de 18 graus. Muitas nuvens e chuvas periódicas no norte gaúcho. Faz 17 em Passo Fundo. Na campanha, o dia será de sol com grande variação de nebulosidade e precipitação a qualquer hora. Os termômetros marcam 12 graus ao amanhecer em Bagé. A temperatura não varia muito não na fronteira oeste. A máxima é de 15 em São Borja. No domingo, até podem ocorrer períodos de melhorias aqui nessas regiões mais castigadas com a diminuição da nebulosidade e até aberturas de sol. Mas ainda se espera uma chuva passageira e com menores volumes. E uma escola municipal da zona norte de Porto Alegre incentiva a leitura com uma receita bem simples. Uma feira do livro que envolve a comunidade escolar e apresenta autores novos com experiência na área infantil. A feira reúne mais de 2 mil títulos. A maioria é de literatura infantil, poesia e romance. Durante o evento, acontecem sessões de autógrafos, teatro de bonecos e contação de histórias. Essa iniciativa surgiu a partir da necessidade que a gente sente de divulgar cada vez mais a leitura e buscar, assim, de dentro de cada aluno o desejo pela leitura cada vez mais, fortalecer esse desejo. A feira já acontece na escola há 11 anos. A cada edição, um autor é homenageado. Desta vez, a escolhida foi Glaucia de Souza. Eles sabem que existem pessoas que escrevem livros, né? Que por trás de um livro tem um autor. Isso é muito importante, que o livro não é uma coisa assim que surge do nada. Então, eles já têm essa consciência. Eles sabem que os autores são pessoas de carne e osso, que nem eles. E que isso também, acho que dá essa sugestão que eles também podem vir a ser escritores. Os alunos gostaram da autora e revelam a paixão pela literatura. É bom ler. É se tu aprende a ler mais. A gente aprende várias coisas novas dentro dos livros. E cerca de 70 alunos de uma escola da capital tomaram conta da Sociedade Porto Alegrense de Auxílio aos Necessitados, a SPAM. Eles animaram o dia dos idosos que vivem na instituição. Para o publicitário Pedro, a diversão é uma maneira simples, mas não menos eficaz de impactar positivamente a vida das pessoas. Há um ano, ele largou a empresa que trabalhava tudo para criar o projeto Smile Flame. Chama de sorriso em português. Esse projeto é uma parceria muito legal que o Smile Flame, que é a minha iniciativa, está fazendo com o Colégio Farroupilha, para ajudar as crianças a criarem projetos com impacto positivo na sociedade. Enfim, fazendo uma reflexão a respeito das fases da vida de uma forma alegre, divertida e super descontraída. Com a ajuda de uma galera da sétima e oitava série de um colégio aqui da capital, foi a vez dos idosos do Asilo SPAM receberem um bocado de alegria. A gente fez um workshop no Farroupilha, os alunos tiveram várias ideias muito legais, e a ideia escolhida no final foi essa bagunça, esse show de talentos aqui no Asilo, em que os alunos estão fantasiados, a gente está fantasiando os robôs e os bobós. Todo mundo está interagindo de uma forma super legal, e no final está tirando fotos, botando no Instagram. Eu acho que, dessa forma, todo mundo acaba refletindo um pouco a respeito das fases da vida, vendo que todo mundo vai envelhecer, que é uma coisa normal, que faz parte, e que a gente pode tratar pessoas mais novas, adolescentes, mais velhas, de uma forma igual, e todo mundo curtir a vida de uma forma super bacana. Dona Gladys é tímida, prefere não dançar, mas não recusa uma festa. Quando eu vejo essas crianças jovens, eu sei que elas têm muita vida, e muita... como é que é uma... um modo diferente de viver, a não ser se drogarem. Isso é muito bom pra gente, porque a gente sabe que o nosso futuro é eles. Já o policial militar aposentado, Daniel, largou a formalidade do tempo, de vestir a farda, e agora até arrisca uns passinhos na pista. A Bíblia diz que devemos procurar a Deus enquanto somos jovens, que depois de velhas não teremos nenhum contentamento. Aparece a diabetes, aparece o reumatismo, aparece a gota, aparece uma porção de coisas, mas mesmo assim a gente, com essas festas, a gente vai se alegrando, vai vivendo. Para os pequenos, uma lição. Muita surpreendizagem, assim, valorizar mais a vida também, que ela é muito curta, a gente só vai ver uma vez também. E que... E eles estão gostando muito da nossa visita, a gente consegue ver pela cara deles, e isso é muito bom. Eu acho muito legal, porque a gente pode se divertir com eles, e eles podem conhecer um pouco de como é na nossa cidade, e a gente conhecer como é que eles vivem aqui. A gente está ajudando pessoas que precisam com autoestima para viver, porque aqui não é um lugar com muita convivência jovem. Eu acho muito legal um colégio poder proporcionar isso para a gente, porque é uma experiência única que eu acho que move com o coração de todo mundo fazer isso. É, e hoje tem baile às 11 da noite na Casa do Gaúcho, dentro da programação do acampamento Farroupilha Extraordinário da Copa, com ingresso a 10 reais. No fim de semana, as provas campeiras garantem outras atrações no Parque da Harmonia, região central de Porto Alegre. O laço é uma atividade característica do trabalhador do campo, e a realização da prova nesta modalidade, uma forma de preservar a cultura sul-riograndense. Uma das atrações da programação campeira do acampamento Farroupilha Extraordinário da Copa. As provas de laço já começaram e seguem durante o final de semana. As provas de rédeas e as atividades para as crianças estão marcadas para domingo, ou seja, a programação é para a família inteira. Começa amanhã pela manhã um laço pai e filho, que a gente também quer resgatar essa modalidade que havia um pouco esquecido. Então a gente tem um laço pai e filho pela manhã, a gente tem um laço prenda e um laço piá, que então a família vai vir para trazer os integrantes da sua família para laçar e para brincar. E na parte do domingo, a gente tem também uma modalidade que a gente está retomando no parque, retomando em Porto Alegre e na primeira região tradicionalista, junto ao nosso coordenador, que é a vaquinha parada, que é para as criancinhas até seis anos. Para as provas campeiras, são esperados 900 participantes, que concorrem a premiações em diferentes modalidades, além de 3 mil visitantes entre brasileiros e estrangeiros. Foi o pessoal da Argentina, que teve bastante interesse, não só nessa sexta, mas em toda semana, a procura para mais informações sobre o Estado. Trago a sua família, trago criança, trago pai, trago a mãe, e venham nos visitar na campeira, aqui na primeira região tradicionalista, que serão bem recebidos por mim e por todos os integrantes da nossa comissão organizadora. É, e o Jornal da TVE termina aqui, mais informações, você acompanha na segunda-feira no Jornal da TVE, primeira edição, meio-dia e trinta. Nós voltamos na segunda, às sete e meia da noite. Uma boa noite, bom final de semana e um excelente jogo para você e para a seleção brasileira. Até. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Tchau, tchau.